Viu uma inspiração de painel ripado e quer fazer aí na sua casa? Veja como é simples, na fatoria você encontra o ripado novo, em várias opções de cores. A escolhida para minha bancada foi a cor carvalho em MDF, de fácil aplicação, pois já vem com a fita VHP da marca 3M. Veja como ficou e me conta aqui, onde você gostaria de colocar um ripado fatoria? Tchau!